Olá, meus amores! Sabe que Julinho Casares tem uma novidade pra vocês? É, olha só, é quem logicamente ama cachorro, assim como eu, né? É que vai ser realizado no dia 8, 9, 10 e 11 de dezembro em São Paulo, o World Dog Show. É a Copa do Mundo dos Cães. Quem celebra é, logicamente, o CBKC, Confederação Brasileira de Sinofilia, que acaba de trazer pro Brasil esse evento, hein? Olha que espetáculo! Agora, você quer saber mais novidade? Então é só clicar em arroba CBKCoficial e aí você vai ter todos os detalhes. É isso aí! Parabéns, Julinho Casares! Beijo! E aí 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 E aí